Eita, tu me vais... Olha o verbal! Oh, caralho! Cara, como é que é possível, puta? Como é que é possível? Olha, viu? Once again! My friend! Como é que é possível que tu estás a ganhar esta merda? Cheirista! Sim! Não é demais! Que eu estava a ganhar no frão dele! Puta, esta merda! Puta, tu começas a... É que ao inicio estás a se bem! Eu te quase a meitava! Ih, caralho! Que nojo, meu... Caldeu! Diz que é péssimo! Diz que é péssimo! Eita! Ana, quando tu vieses que me estás... Caldeu água! Esquece! Come! Então... Ai, que merda! Ai, que merda! Cadê que pensa? Eu quero que eu... Ai, que merda! Bom demais! Bom demais! Ai, que merda! Ai, que merda! Ai, que merda! É mas dessa merda, Cuno! Que nojo! Ai, caralho! Ai, caralho! Que nojo, meu foda-se! Donde eu estou com sombrem na foto da boca? Que nojo, meu foda-se! Anda, mete aí outra! É que cheiro, meu! Anda, caga nisso, cara! Foda-se! 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 Respira! Foda-se! 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 Que nojo, mano! Eu estou com o sabor de chulé e de vómito! Foda-se! Que nojo, mano! Tu te sabes a sensação que é que vais-te mudar, cara! Foda-se! 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 Agora é uma carapaça azul, cara! Eu não apanhei nenhuma durante a partida inteira! É! Já há dois jogos que ninguém tinha a carapaça azul, foda-se! Foda-se! Não era agora! Por favor, acabo, yes! Foda-se que estava a ganhar a tua mãe esta merda, caralho! Caralho, caralho, caralho! Noite Jo! Ganhais caralho! Seus animais. Onde é que está a água? Ah, uma puta! Está aqui. Jefoda-se. Epá! Puta que pariu esta merda! Não, é brincadeira muito bom. Obrigado, irmão. Pasta dentro. Mas é bom. Cabrões, meu! Cabrões! Olha! Vou levar no... Escuta-me alguma coisa a ver, pode? Tens umas estupidas natural. É? Toma! Cabrão! Toma! Cabrão! Acelera-me também! Tu vais perder, caralho! Tu vais aprender a palavra de ser a melhor consequência. Os campeões! Sim! Por favor! Ei, filho da puta! O que é o campeão? Me ajuda! Ei, eu em 5 minutos vou passar, mas ganhava o princípio! Ah, pô! Ah, pô, amigo! Ei, barrigo! Escuta-me. Porquê? Oh, yes, yes, pessoal! É o sabor da vitória do campeão do melhor do mundo. Calma, calma. É o campeão! É o campeão! O campeão! Comeira! Pedro! É-me que filha da mãe, meu! Eu tira bom! Não é bom, mano! Me é bom! Aí, mano, é bom! Você está esponhando-me! Caralho! Caralho! Pode, mas eu tinha que passar por essa merda É fogoo SEEK FUUUDES, carailho meu Ai Tenho segundo Ai no no eu to aqui, não pode ter, não pode ter, não pode ter Chegou para lá Tu é o primeiro! Sai! Sai! Sim! E quarto para atrasar mais fundo Não comeste nada É o tricolor O que é esta? É o Coursinhas de Cintros O que isto pode ser? Que cheiro! Tire-me isto para mim Ei, ou tutti frutti, ou meias sujas. Por favor, por favor, todos os santos que ela não coma tutti e frutti. Aguenta uma beca. É o primeiro... É bom, não é? O que? O que? O que? Não vou comer. Vão comer que se potem. Vão comer que gostem. Pronto, já vem que é merda. Esse para mim é o pior deles. Acho que ainda... Não é que é meus bobis? Estão bons a comer mais comida do que eu e deixo leio. Quem é que foi o último? Quem é que tem ficado o último? Vão ficaste tu o último, não foi? E nesta? Nesta aqui fiquei ao mesmo. Mas sabe que foi o tipo que me boi poucos. Oh baby! Que retardada que eu fui agora. Alguém vai comer bosta. Até dá vontade de jogar, não é? Dá vontade de... Eles comandam o bosta. Eles comandam o bosta. Meu, ainda me sabem. Há comida de cão. É o meu irmão ganha. Já nos vamos deixar. Pode ser, pode ser. Não! 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 Ele vai me atrapassar! Não vai me atrapassar! Não vai me atrapassar! Tem ele. Tem ele. Tem ele. É o final, não é? Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que beber. Acaba lá com isso que eu vou fazer. Não, até é merda. Não estás logo a ter a reação boa? É merda! Eu sei o que é isto. O que é isso? Nois, meu. Ainda estou com o sabão mesmo depois de água, meu. A água ainda dá mais sabor a isto. Parece-me relva. Relva a mim parece-me chulei, meu. Parece-me meio ao caralho, meu. Nois. Ui, caralho. Só a gente... Vai perder o pressupimento. O que é aí, Cabrão? Ela marca ela a ultrapassar e vai contra o martelo. Fogo. Filha da puta do bote, meu. Cabrão do bote. Cabrão do bote. Cabrão do bote. Yes! Numa... Oh! Oh, f***! Óbvio que não fiquei útil. F***! 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 Como é que te calhou o caralho do bumeranga? É tipo... F***! Não é esse problema. Como é que eu acertei o bumeranga? Ai, foste tu, sua caralha! F***! Espero que seiras tu comido! Eu não. Vocês vão ser dois. F***! Ai, eu vou deixar-me novo. F***! Eu não vou aguentar isto. O Marco assim... Adoro banana. Que nojo! Ih, esquece. Mas pessoal, já chega para mim. Eu já sabia que eu não fui feito para ser castigado. Eu tenho que ser castigado ser-se dois meninos. Buí 7! You bastard! São tantos demais. Matei a cena atrás! Manda para trás! F***! Não sei onde é que tu estás... B****! Ainisca! Ai, a minha cara cada... Caralho, meu! Foda-se! Ganhei! Tu ganhas dinheiro, sabe? É o gordo rosa a primeira vez, não é? É que é o que tu gosta. É muito vómito. É do tifrutinho. O tifrutinho é meias. Finalmente fome! Come, mardinha! A partir de amanhã... A partir de amanhã... Ana, tu nesta pista me deixes desculpa para estar-se dando atrás. Este aqui devia estar coladinho em competição comigo. E vai ela! Tchau! Parece que... Oi! Olha! Pronto! Manda! 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 Pronto! Pronto! Ana, ganha lá! Foda-se! É muito... Oh, Marco! Não tens desculpa nesta pista de estar tão atrás, não é? Não tens desculpa! Você não tens desculpa! Não tens desculpa! Não tens desculpa nesta pista de andar! Não tens desculpa! Onde é que ela está? Está tudo bem? Manda da frente de Marco! Ela está lá acostumada... Ela ainda passou! Eu não me acredito! Yes! Não pode ser bom, não pode ser bom. Não é bom, não é bom, não é bom! Porra, caralho meu, porra! Textos da pista meu! Foi top, ok, está top, está top! Condutores da pré-história, caralho! Ah, que nojo! Espera aí, vou ter que comer! Obviamente! Já foi tanta bosta fora, que agora a probabilidade de calhar-te boa é maior! Ai, que sor! Já foi tantos vómitos embora, que isso agora a probabilidade de calhar-te boa é grande! Olha agora, quem é que é e tu? Foda-me fodear grande! Yes! 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 Olha o macho! Vamos agora! E fiquei em quarto, filho da puta! Foda-te, perdi grande perito meu! Não! Que nojo! Está-me um... Branco! Off you go! Estou sem noção que há um guia e não calhou, não tem? Eu... Não, não está calhando! Ai, não é um castanho! Não! Estou logo podres! E eu só tenho duas! Ela deve ter feito um drift melhor que eu! Só poda! Eu tenho que me lixar mesmo no fim meu! O que mais tem com a tua família? Caralho! Não, cabrão! Eu não disse nada! Eu não disse nada! Em segundo é que... Consegui fazer alguma coisa! Eu acho que ganhei a grande perixa! Só se o Mark consegui ficar em segundo! Ai, é! Ai, é! Que? Ah, é! Vai lá, leitinho! Leitinho pra dentro! Vamos lá! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah... Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! O que é isso? Não vou dar nada por tudo! Pode incluir isso? Ai, não vou me dar a pintar a ver o poderíssimo! Não vou dar nada por tudo! Isso mesmo! Como? Como? Eu tenho que chegar a paga! Ai, não me esquece! Isto é horrível! Vocês me tem! Eu tentei aguentar o máximo possível! Esquece! É bom! Acabou então o stream! Espero que tenham gostado! Isto vai haver uma versão editada no Youtube! O Thundermind vai se dar ao trabalho de editar isto! E é isso pessoal! Até ao próximo stream! Já temos as datas marcadas! Depois os horários vão ser editados entretanto! Vá pessoal! Até ao próximo! Tchau!